Fala rapaziada Só que a gente tava com saudade do Negão da Bela e Dona Gisele Manda um alô mãe pra rapaziada Manda um alô pra rapaziada Só não vai mandar um alô não Manda um alô só pra rapaziada Ó o Raí, Raí tá aí Esses daí tá comigo mó tempão Faça sol, faça chuva Nó tá pra bicho Filma senhora, dá uma filmada aí Valeu papazinho, mó paz Filma aí com todo respeito Filma um pouco, fala com os seguidores da senhora Fala com os seguidores aí Tá com a mão na câmera aí, ó Tá com a mão na câmera Oi gente Não dá confiança, ele é doido Tá com a mão na câmera, amor da minha vida Tá com a mão na câmera Bota o dedinho pra frente Dedinho, dedinho, dê isso Caraca Aqui, só, só dá um takezinho Só um takezinho Eu não vou ficar segurando não Era do quartel, filho Mentira, foi expulso Não foi nem aceito no quartel Era do quartel da onde? Takezinho, takezinho É eu, hein Luneta, barioneta Com a jeita Poxa, isso daqui era quando era da época do quartel, velho Patel, eu vou te falar O patrão Sabe muito é peidar Patrão batia continência pra mim Patrão batia continência pra mim, mano Era muito maneiro Vou ficar segurando isso aqui Igual uma palhaça aqui Porque eu não fico falando No meu ouvido besteira não, vó Digi, nós voltou, nós voltou, hein Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Chega pra cá, o Marquinho Ó, papai Pra fazer uma festinha Dona Helena Dona Helena Aí, dona Helena Manda um alô Eu gosto Aí Uma das vizinhas da BL que eu mais gosto É a dona Helena Dona Helena Canso de me deixar forte Dona Helena Quando eu acabava açúcar Aqui, dona Helena Açúcar Oi, dona Helena Água gelada Oi, dona Helena Sal Oi, dona Helena Eu posso tomar banho aí, dona Helena Que aqui acabou a... Eu não esqueço não Morador que me ajudou Eu nunca vou esquecer, entendeu? Então eu confirmo Com duas rajadas pro alto Segura aí Dona Helena merece Ô, dona Helena Pra senhora Rajada pro alto Ai